Isso aqui é o Centro de Tecnologia. Esses navios aqui não tem nada a ver, na verdade é um navio de cabeamento submarino para a área de petróleo, ali tem uma unidade teste e eólica e aqui atrás é onde funcionam os grandes galpões de testes que a gente não pode filmar por dentro, porque tem segredos industriais, a gente assina um compromisso de confidencialidade. Estou aqui com a Elber, nossa amiga, presidente da área de eólica. Elber, a gente esteve aqui no Catapult, está ali, olha, Catapult. Está ali, Catapult. Catapult é um nome interessante, porque significa catapultar investimentos em inovação, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e também consolidar a indústria, os suprimentos da indústria offshore. O que você achou? Estamos aqui justamente entendendo para levar para o Brasil uma base industrial como essa. Ficou muito claro que uma indústria offshore você não consegue desenvolvê-la se você não capitanear o investimento da supply chain, da cadeia produtiva. Então está demonstrado isso e vamos começar, né, Jean Paul? Temos muito o que fazer, mas estamos muito animados. E aqui a gente está vendo que há uma conjugação do interesse público e do interesse privado. Isso aqui é bancado inicialmente pelo poder público do Reino Unido, mas cada empresa paga para usar e desenvolver seus projetos. Então o time básico e a estrutura básica é bancada pelo poder público e o resto é bancado pelas empresas que vão usando o centro aqui. É um modelo parecido com o do Senai, o Nacional da Indústria, e centros de excelência que a gente já tem, mas que a gente precisa aprimorar por conta de fomentar a cadeia de suprimentos. Aqui tudo vai ser muito importante ser desenvolvido no Brasil, pelo tamanho do que a gente viu aqui. A gente viu aqui quase 107 metros, nas séries gigantescas, que não cabem em uma estrada nem duplicada, nem de quatro pistas. Desde o início, quando a gente começou a estudar offshore, a gente aprendeu que para fazer offshore você tem que levar o conceito de porto indústria, porque ali bem próximo da costa você já começa a fabricar os equipamentos, porque o máximo de transporte que você vai fazer é tirar ali do litoral para levar para o mar com aqueles navios enormes. Então, nós não temos dúvidas disso. Então, estamos aqui já para começar esse processo. É desafiador, mas a gente que já construiu a cadeia produtiva offshore, a gente já sabe que é perfeitamente factível e que temos sim que trabalhar, mas nós estamos fazendo isso. Ainda mais a gente que já tem offshore de petróleo, super desenvolvido, pioneiro no mundo, super premiado. Então, acho que a gente acaba alcançando todas as premissas básicas. Agora é trabalhar. Trabalhar. E isso aí a gente não tem medo, né? Vamos trabalhar. Abraço, pessoal. Valeu. Obrigado, Ebra.